E mais uma vez, bandidos agiram em rodovias aqui da nossa região. Dessa vez, um ônibus de turismo foi assaltado na BR-373. Daiane, vem pra tela, explica como que foi isso. Isso mesmo, né? Esse medo de quem é comprista, de quem anda aí pela 277, ele é frequente porque os casos de assaltos, principalmente com muita violência e truculência, eles são constantes nesse corredor, né? E isso aconteceu no fim de semana, foi na tarde de sábado, este ônibus de Guarapuava voltava do Paraguai e quando, ao chegar em Candói, naquele ponto bastante conhecido de quem anda pelo trecho, né? Nas proximidades ali do restaurante Três Pinheiros, eles foram abordados pelos bandidos que estavam armados e que se passaram por policiais pra realizar essa abordagem. O motorista até deu detalhes pra polícia sobre como foram abordados e os momentos que eles passaram aí na mira dos bandidos, que agiram com muita violência. Depois de anunciarem esse assalto, renderam tanto o motorista como também todas as vítimas, todos os passageiros que estavam neste ônibus, pediu pra que o motorista seguisse no sentido Chopinzinho e ali eles foram agindo, levando celulares, dinheiro, todas as mercadorias também desses passageiros. Eles pegaram tudo, colocaram em uma caminhonete e fugiram. A polícia foi acionada, até fez rondas na tentativa de localizar esses bandidos, mas até o momento eles não foram localizados, viu? Criminosos que são chamados pela polícia como piratas do asfalto, né, Daiane? Obrigado. R$ 6,57.